O comentarista Vitor Birner citou a coletiva em que Bruno Lage colocou o cargo à disposição, e afirmou que a chance de título para o Botafogo é de 99,9%. Aquela entrevista foi fruto de um choque cultural muito grande. Jogadores derrubam técnicos em qualquer lugar do mundo, no Brasil mais, porque as instituições são frágeis. Eles chegam no clube e sabem que são maiores, tanto que mudam quando atuam em outros lugares do mundo. Para o Botafogo ser campeão, acho que a chance é muito maior que 88%, é 99,9%. Para perder o campeonato tem que ter declínio muito grande e os de baixo melhorarem muito. Ninguém indica que vai fazer 9 e 10 vitórias. É questão de tempo. É lógico que o futebol surpreende como surpreendeu ao colocar o Botafogo na liderança, e o Botafogo merece. Acho que se era para isso, tudo bem, os jogadores tomaram controle da situação, deram resposta e precisam administrar, destacou Vitor Birner. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.